Fala galera, eu sou o Alex Zafair, tá começando mais um vídeo no meu canal e esse vai ser um quadro de vários conteúdos, várias coisinhas, né? Onde é que eu tô aqui, ó? Cadê? Olha lá, vocês tão vendo lá? Brabo! E bora que bora! E hoje, galera, já volto com vocês! Então, galera, hoje vai ser camarão com pimenta, bem apimentado esse aqui, já peguei o mais brabo, já! Então, só bora! E ele vai participar junto comigo! Nós temos um cameraman agora! Então, só bora! Daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Beleza? Já? Tem que esperar um pouquinho de água, galera! Eu vou deixar no gelado pra ter mais! Já deixa muito like, se inscreve! É muito importante! Ai, já me sentiu! Ai, tá muito gelado! Mostra lá que tá gelado, azul lá! Não, nossa! Ai, ó, meu... Meu companheiro de guerra! Não, 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 Guilherme! Nossa, coisa que eu comeria! Vamos embora, galera! Eu quero um lanço! Manda nos comentários aí, galera! O que vocês comeriam debaixo do chuveiro? O que vocês não comeriam também? Menos beterraba! Você quer comer também? É abriventado? Olha! Vem, você tem que molhar, né, irmão? Mas tá molhando aqui! Hum! Viu como você é corajoso? Vamos colocar aqui, ó! Tenta! Ai, não pode perder aqui, ó! Só! Já vamos deixar! Nossa! Nossa, galera, é muito... É, às vezes, demais! Deixa nos comentários aqui o que vocês não comeriam, o que vocês comeriam... Pra mim fazer! Tá muito agido, né? Esse é um quadro que eu tô fazendo no meu canal, galera! Eu quero que vocês se inscrevam, compartilhem muito! Nossa, tá muito gelado, galera! Então fortalece aí, galera! Pelo amor de Deus! Olha os homens que estão indo em passar! Pode comer? Eu quero te mandar! Manda aqui! Não tá tão gelado! Ah, não tá! Pega, não tem que comer! É pra comer! Vai pro medo! Ah, eu não tô de barriguinho! Galera, a minha água é da caixa, tá, galera? Antes que alguém fale aí! É do poço que joga pra caixa! Tá tudo molhado! Que dó! E os próximos vídeos, galera, você vai pancar! Vocês não vão visitar, então... Fortalece o canal, ajuda a gente aí! Sonho bater aí, pelo menos, uns 100 mil inscritos! E bora! E se vocês deixarem muito like nesse vídeo, compartilharem muita gente assistir, eu vou fazer um churrasco aqui! Vocês acreditam que eu consegui fazer um churrasco aqui? Só bora, galera! Muito gostoso! Tá caindo! Não vai comer mais? Não vai comer mais? Tô de boa! Deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho! É muito importante, galera, vocês se inscreverem e deixarem o like! Acionam o sininho! Que sempre que vai ter um vídeo de diversão, passeio, churrasco, rolê, compra... Vai mostrar! Que nem eu, eu sou inscrito no vídeo do canal do pai! Quase todo dia tem três vídeos novos! Então bora fortalecer! Tem jogo do gameplay, tem lendas que eu vou fazer... Né? Vai ter outros conteúdos top! Então se inscreve e deixa aquele likezão! Que os próximos vídeos, galera, vai estar muito pancada pra vocês! Então bora fortalecer! Vai ficar muito show de bola! É nóis, galera! Tamo junto! Tchau!